Olá, tudo bem? Minuticamente, um filme a passar na Rede Globo é o filme Atração Fatal, um filme de suspense e drama, um filme de 1987. Um elenco desse filme tem o Michael Dobras, Atração Fatal, um filme a passar na Rede Globo. O filme Atração Fatal foi indicado a vários prêmios, inclusive ao Oscar de 1988, como Melhor Atriz, Melhor Atos de Conjuvante, Melhor Edição, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Diretor, Melhor Filme. Esse filme foi indicado a vários prêmios e ganhou vários prêmios. Esse filme ganhou o BAFTA Awards de Melhor Edição, ele ganhou o NBR Awards, os 10 maiores filmes, venceu. Esse filme foi indicado a vários prêmios e recebeu vários prêmios. Atração Fatal O advogado Dan tem um breve caso com a executiva Alex, que começa a exibir um comportamento descontrolado e obsessivo quando ele termina o romance. Alex não aceita ser rejeitada, a começar a fazer da vida do ex-amante um verdadeiro inferno. Atração Fatal, o filme custou 14 milhões, ele arrecadou 320 milhões no cinema. O filme possui crítica de 75% no site Rotamatois, a crítica positiva de 75%. Esse filme vai passar na Rede Globo, o filme tem o Alex, é, Michael Douglas. Você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!